E vocês acompanham então os comentários de Emir Laranjeira, comenta em audiência que o advogado Tecla Duran tenta novamente acusar Moro e Deltan na tentativa de extorsão. Estamos começando os bastidores da notícia e hoje nós vamos falar sobre Tecla Duran, um ex-advogado da Odebrecht, que teve a sua prisão preventiva decretada por ser um dos principais responsáveis pela lavagem de dinheiro que ocorreu na Lava Jato, que a Lava Jato descobriu esse esquema de corrupção, um dos maiores esquemas de corrupções no mundo. E o Tecla Duran, agora em depoimento ao juiz Apino, aquele juiz que assumiu a Lava Jato em Curitiba, ao qual tinha a senha do L22 em seu e-mail corporativo, quer dizer, totalmente parcial em seu julgamento, acolhe o depoimento do Tecla Duran. Esse Tecla Duran foi solto por Lewandowski, o ministro Lewandowski do STF. No depoimento, o Tecla Duran acusa Sérgio Moro e Deltan Dallaiol de pedir propina para não ser preso, sendo que ele teve a sua prisão preventiva decretada porque não cumpriu as ordens judiciais do acordo de delação premiada, num processo que foi julgado por três instâncias. Tecla Duran, parece nome de Star Wars, a estrela do mal, o império contra-ataca. Logo após sérias acusações, onde o comando do crime organizado, o PCC, tinha um plano armado para matar o senador da República, Sérgio Moro, sua família e outras autoridades, nós vemos um presidente da República de forma chula, menosprezando tal ato de ataque contra a República, falando que era uma armação do Sérgio Moro. Então, seria uma armação da Polícia Federal, da Procuradoria Geral, do Ministério Público, de todos os órgãos de investigação aqui no Brasil. foi tudo armado. O próprio Alckmin falou que o nome dele também estava nessa lista do PCC. Então, quer dizer que o Alckmin está má comunado com o Sérgio Moro nessa grande armação fantasiosa da Estrela da Morte, de Star Wars. Esse tipo de coisa, de contra-ataque, é simplesmente uma cortina de fumaça para tentar abafar o caso. E desmoralizar um senador da República que teve a sua vida colocada em risco pelo plano de um crime organizado, PCC, aonde nós tivemos há pouco tempo também um ministro do governo adentrando a comunidade da Maré, o CPX do bonezinho de campanha, sem escolta policial. Nós daqui no Rio sabemos que se nós errarmos uma rua e entrarmos dentro de uma comunidade, nós somos recebidos a bala. E agora vem o Tecla Duran tentando, de forma obscura, mentirosa, manchar a imagem do senador Sérgio Moro, por vingança, porque o Lula foi bem claro ao falar que queria se vingar de todos envolvidos nessa operação, que teve um rombo comprovado de milhões de dinheiro público, aonde uma manobra jurídica terminou com a Operação Lava Jato, tentando desmoralizar um cidadão brasileiro, um senador da República e a sua família, dizendo que o mesmo quis propina. Como pode um juiz que lutou contra a corrupção, que luta contra a corrupção, está envolvido numa trama dessa? Acuse-o do que você faz, chame-o do que você é. Mais um capítulo, nós estamos vendo, da cortina de fumaça, do Star Wars, a estrela do mal, do filme O Império Tenta Contra Atacar. Carlos Zermi Laranjeira, para a Rede TV Mais, TV Arte, HD.